Galera, esse é Charlie Zelenoff, mano. Vou deixar uma prévia aí do que as coisas que ele faz. Porque às vezes você vê o vídeo e fala assim, não, mãe, coitado do cara, pra que faz isso com o cara, né? Olha só o que ele faz. Ele pega uma câmera, chama um amigo dele e vai nos lugares, principalmente em academias, né, mano? Ele vai ali, chama um cara que nunca brigou na vida, fala pra ele colocar a luva e olha só o que ele faz. Ele bate na pessoa, cara. O cara não entende nada, sempre não entende nada, né, mano? O cara fala assim, pô, mas por que você tá me batendo nessa força? Achei que era só um soltinho, né? Uma sombrinha e tudo mais. Mas ele desce a porrada e sai dali se achando o lutador invencível, né, mano? Um mortal combate. Olha só o que ele faz com esse tiozinho. O tiozinho pode ver que ele tava malhando, né? Tá até com a cinta ali, fazendo uns agachamentos. De repente, mano, dá uma porrada na cabeça do tiozinho ali que ele não entende nada, cara. É impressionante, tanto que esse cara é covarde, mano. Ele faz só com pessoas que não sabem lutar, que não entende nada. Mas teve um dia que eu vou colocar aqui sem cortes esse dia, mano, que foi um garoto de 16 anos, mano. Ele desafiou um cara na academia e o pai dele colocou esse menino e falou, não, pega o meu filho aqui que eu quero ver você bater nele. Esse menino aí, ó, de regata tem apenas 16 anos de idade, cara. É um cavalo, né? Mas você pode ver que o Zelenoff sai parte pra cima dele, ó, sem dó, né, cara? Pra bater forte, pra derrubar. Mas o moleque não é bobo, cara. Não é bobo e ele vai tomar um atropelo daqueles aí. Não, cara, vale muito a pena ver esse vídeo, galera. Porque esse cara aí, mano, umas pessoas falam que ele tem problema. Eu acho que não, cara. Porque do jeito que ele faz com as outras pessoas, isso não é coisa de doido, não. Isso é cara de cara que quer aparecer, de valentão, né? Que quer aproveitar dos mais fracos. Porque se ele fosse doido, ele desafiava caras bons, né, mano? Ele chegava, tipo, pro Mike Tyson dar a vida assim, Então, põe as luvas aí e vai. Olha só, cara, joga pra fora, mano. Pra fora. Esse vídeo aqui é sem cortes, tá? Esse negócio aconteceu numa academia de portas fechadas aí. Esse desafio, pode ter um monte de gente ali filmando e assistindo, né, cara? E o menino chama ele pra cima ali, ó. Chama bem pra dentro aí, rapaz. Tá pensando o quê? Ele sai todo sem gracinha porque é isso que ele faz, cara. Quando ele pega um cara que sabe bater, ele corre, ele foge. Ele faz todas as estipulinhas aí, né, mano? Mas ele resolve voltar. O menino ali, você pode ver que não é bobo, né? Tá ganhando espaço, né? Deixando só ele bater pra cansar. Mas quando ele solta a braçada, meu filho, ó. Pode ver que é um menino cavalo, né, mano? Olha o sudo dos braços do moleque aí. E ele sai de volta aí, rapaz. E sai correndo. Ele dá uma cansada. Mas olha só, o menino sai atrás, cara. Porque ele foi desafiado, né, cara? Ficou sabendo. Viu os vídeos lá dele batendo nas pessoas inocentes aí que não sabem nem brigar. Cara, e o pau já tora. Você pode ver que o negócio é tão assim que ninguém separa. Todo mundo já conhece esse Charles Arlenoff aí, né, mano? Todo mundo já sabe das coisas que ele faz. Então ninguém separa, cara. Você pode ver que o cara já entrou ali, ó. Mas foi pra não estragar a academia, provavelmente, né, mano? Se fosse pra deixar o pau quebrar, deixava. E ele sai todo sem graça de novo, né, mano? Aí ele sai ali como, né? Como se fosse o coitado da história, né, cara? Ai, querendo acabar e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, ele pede uma revanche. Ele fala assim, ah, então vamos voltar, né? Olha lá. Ah, going for a match, né, mano? Vamos voltar à luta, né? Vamos ver então, né, cara? Ele acha que dessa vez ele vai sair por cima e vai bater no menino aí, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí. Ele ali, ó, todo sem graça, né, velho? Com a luva na mão. Você pode ver que, mano, o cara não tem nem físico. O cara é um magrelo aí. E todos os vídeos que ele posta, assim, se vangloriano, é tudo em cima de pessoas que não sabe lutar, que não sabe brigar. Pessoa que tá ali malhando, cara. Não quer nem saber. Ele chega com a luva, manda colocar, o cara coloca achando que é um vídeo, assim, pro YouTube, né? De repente, começa a tomar um tanto de soco forte na cara, mano. Você pode ver que a maioria dos vídeos, o cara já tira a luva e fala assim, não, mano, que que é isso? Nem isso que eu quero, não. Achei que era um vídeo normalzinho aí. E você pode ver que tá acontecendo alguma coisa ali, ó. O menino não tá muito concordando com os termos ali, né? Mas, ele entra pra dentro do ringue. Mano, tem alguns vídeos que ele faz isso. Ele tá apanhando e chama o cara pra porrada, né? Chama o cara. Mas, quando o cara vai pra cima, ele sai correndo. É isso que o menino deve estar falando ali. Pô, eu vou ir pra aí, você vai sair correndo do ringue, né? Não é assim que funciona não, rapaz. Mas, vocês têm que ver o desfecho desse vídeo, cara. Mano, é bom demais ver um vídeo assim. Eu não gosto, eu odeio violência, né, mano? Aposto que a maioria aqui também. Cara, mas tem umas pessoas que merecem, né, velho? Principalmente se for assim, dentro do ringue, né, mano? Tipo, sem arma, sem faca, sem nada. Num soco mesmo, né, cara? Homem a homem, cara a cara, né, velho? Você pode ver que ele não é bobo. Ele sabe bater. Ele já fez umas lutas de boxe aí. Então, ele não é bobo, cara. Mas, ele aproveita o que ele sabe pra aproveitar das pessoas inocentes, né, cara? De quem não sabe de nada. E o menino ali, cara, esses golpes de deixada assim, né, mano? Você dá um passo pra trás e manda o braço. Eu acho muito topo, né? É muito técnico, né, mano? Esse soco aí. Não é fácil. E o Zelenoff ali, batendo, né, querendo acertar. Até agora, não conseguiu acertar nenhum soco no menino aí, ó. Menino bom de esquiva, né, cara? Ali, beleza, né? Ah, agora fazendo a guardinha. Tomou já uma na base ali. Toda vez que ele toma um, ele já dá uma desconfigurada, né, cara? Você pode ver que ele dá um passo pra trás e já coloca na cabeça dele que tem que sair fora ali do ringue, né? Mas, ali, ó, fazendo aquela guardinha. Opa! Tomou uma que bambiou, hein, cara? Mano, beleza. Olha, academia, dá pra ver que é uma academia de boxe, né, velho? Dá pra ver que tem uns negócios ali pra fazer um físico ali, um saco de pancada e o ringue pra poder fazer... Agora, gente, já começa a fazer uma gracinha, né? Porque sabe que esse cara não é isso tudo, né, mano? Ele ia só aproveitar... Cara, galera, manda pesquisa aí. Charles Zelenoff no YouTube e assiste os vídeos. Você vai ter muita raiva desse cara, velho. Você vai ficar puto com esse cara, porque ele é muito covarde. Ele, mano, ó lá, ele já tá pedindo pra parar, ó. Já pedindo pra parar. Isso pode ver que ninguém tá nem aí, mano. Pode ver que tem um cara ali, um menino ali atrás filmando, que ele tá dando risada. Ele falou assim, ah, agora você quer parar, né, velho? Mas, quando ele sai, o menino perde a cabeça, porque ele fala alguma coisa ali. O menino se... Olha lá. Ele ali, ó, pode ver que agora... Agora o chicote vai estar lá, rapaz. Agora ninguém vai separar, não. Rapaz, não sei, ele vai falar alguma coisa pro menino ali, ó. Alguma coisa que deve ter deixado o menino muito nervoso, né, cara? Ali, ele dá uma miguelada ali, do lado de fora ali, né? E começa a bater boca, né? Começa a discutir. E ele é desse jeito, cara. Ele tá perdendo, ele xinga, ele, né? Se tiver algum espaço pra ele sair correndo, ele vai e faz isso. Toda vez, cara. Só não faz isso em cima de pessoas que não sabem brigar, que não sei. Aí ele vira um bichão. Aí, meu filho, aí o cara vira o Rottweiler. Mas na frente dos que sabem alguma coisa, né? Vira um pinte, galera. Fica em frente, coitado. Às vezes você não conhece ele e assiste um vídeo desse, você fala, pô, mas covardíssima desse cara magrela e branquela aí, né? Mas, cara, assiste os vídeos aí. Tem vários vídeos na internet aí dele batendo em caras que, mano, não sabem nem colocar a luva. A maioria dos caras que ele chama pra porrada, ele tem que ajudar a colocar a luva, que os caras nem sabem pôr direito. Agora, meu filho, agora o negócio virou sem regra. Agora virou Street Fighter mesmo, cara. Você pode ver que ele começa a correr e o menino não vai deixar, não. Ele falou assim, ah, é, agora você vai correr? Mas de jeito no mundo que você vai correr, rapaz. Agora ela vai resolver esse negócio, é mano a mano, é homem a homem aqui. Você não é o bichão, não gosta de bater nos inocentes. Agora a cobra vai fumar pro seu lado, rapaz. E ele fazendo a guarda ali, o menino só procurando espaço, né? Você pode ver que a direita já tá engatilhada ali, né, mano? É um míssil, não, que solta aí. Você tá doido. E o outro, ó, já começou a dar chute, cara. Mano, a sorte que esse menino não manja muito de jiu-jitsu, tá? Porque esse menino aí no chão já tinha acabado com ele, né? Ele vai buscando um mata-leão ali, ó, batendo de todo jeito ali, pra ver que ele não tem muita base de jiu-jitsu, porque ele não coloca gancho nem nada, vai na grosseria mesmo ali. Mas tem uma hora aí que ele acerta um mata-leão, hein, cara? Aí a galera tem que intervir. Porque se não intervir não, fio, aí acaba de matar o homem, rapaz. Tá doido, é perigoso. Olha lá, encaixou o mata-leão. Aí, cara, na hora da raiva isso é perigosíssimo. Por isso que tem que tomar bastante cuidado, cara, que mata-leão quando você tá nervoso e você encaixa, realmente é muito, muito perigoso. Você pode ver que a galera já começa ali, fala assim, não, larga aí, rapaz, mata o homem aí, rapaz. O homem é um Zé Ruela, mas também não é pra tanto, né, cara? Vai ser preso por causa desse tipo de gente aí. E colocando ali um mata-leão, cara, mano, você pode ver que o menino tá putaço, cara. Mano, ninguém engole esse cara, porque ele é muito covarde, é muito covarde. Você tem que dar um atropelo nele mesmo pra ele sair calado da academia e não voltar nunca mais. Porque senão é capaz de ele falar assim que eu sei que não quis, sei que não deu conta de bater nele, você sabe como é que é os falastrão, né? E agora ele fica ali se fazendo de coitado, né, cara? Porque não tem muito o que ele fazer, tá de boa agora, né? Tá na dele, né? Mas, cara, esse é o final de todo valentão, tá? Ai, você que gosta de bater nos inocentes aí, ai, você é doido. É isso que eu falo pra todo mundo. O doido sempre vai achar um mais doido que ele. Isso é fato. Então, não vale a pena, seja de boa, cara, seja humilde, seja uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, né? Que todo mundo gosta de treinar. Vocês podem ver que todos os caras que são muito bons de Muay Thai, de Jiu Jitsu, de qualquer outra arte, são sempre os caras mais legais da academia, né, mano? Aquele cara que vale a pena você treinar, o cara tá te amassando, tá te batendo ali assim, dentro do esporte e você tá gostando, mano? Porque você tá aprendendo e sabe que você vai ficar bom, mas não que o cara é Zé Uela e tudo mais, né? Agora ficou com medinho ali, né, cara? Mas sei, cara, deixa no comentário o que você acha desse cara aí. Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e passa nos links que estão na descrição do vídeo, tamo junto, fui.